Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bem, o vídeo de agora é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e esse tema aqui me veio à mente devido a uma coisa que é uma coisa da carta do povo e tal, eu tava assinando esse negócio, esse negócio é uma coisa importante na verdade, só que daí pediram pra definir democracia, e me veio à mente uma definição que eu acho interessante, pelo menos a minha definição, uma definição que eu elaborei no momento, mas que eu acho legal pra mim comentar, debater, conversar comigo mesmo, né, porque isso aqui é um vlog e tal, mas também com as pessoas que quiserem ouvir, se é que alguém ouve isso aqui, é uma definição do que entendo por democracia, um pouco poética na verdade, e diversa, claro, como tudo que eu faço é um tanto fora da caixa. E a definição que eu dei, inicialmente, e agora eu debato ela como uma espécie de ponto de fuga pra reflexão, é a seguinte, ó, em democracia, um labirinto de espelhos onde cegos tateiam em direção à luz. Uma frase meio brutal, né? Ela é um tanto desesperançosa, mas ao mesmo tempo ela é neutra. Quando você pega, por exemplo, um labirinto, o que é um labirinto? É um lugar onde você não sabe o começo, o meio e o fim, você tá perdido dentro dele, perdido no sentido literal mesmo, você está vagando às cegas, tateando, às cegas é exemplificado pelos cegos mesmo, que são os caras que estão dentro do labirinto. Então, um labirinto de espelhos, o que é um labirinto de espelhos? É um labirinto onde você não consegue escapar. É como se fosse aquelas casas de espelhos de circo, né, de locais de evento, onde você entra e distorce, e você não sabe qual é o verdadeiro, né, qual é a aparência verdadeira, qual é o reflexo verdadeiro. Ao mesmo tempo que inúmeros reflexos distorcidos, alguns são reflexos parecidos, idênticos, outros são reflexos distorcidos pra um modo ou de outro. Então, um labirinto de espelhos é como você virando pra esquerda, virando pra direita, só que não é um labirinto de espelhos onde você vê a imagem refletida. E essa é a graça, você não vê a imagem refletida. São espelhos que você está interagindo, só que você é cego. Isso é interessante. Pega um espelho onde você é cego, você não vê a imagem. Então, um labirinto de espelhos onde cegos tateiam, tateiam com as mãos em direção à luz. Estão em direção à luz. Qual é a luz? A luz é o desfecho, a luz é o centro labirinto, a luz é o ponto adequado, o perfeito, o ponto de finalidade. Mas olha essa metáfora. Sem querer ser arrogante, mas é uma metáfora muito interessante. E eu criei ela, no caso, né. Um labirinto de espelhos. Ok, labirinto de espelhos. Temos ali um tormento mental ou psicológico, pode ser também físico. Um tormento de experiência, onde você está sempre enganado pelos reflexos, pelas aparências. As aparências te enganam. E o lado da democracia não é bem isso? As aparências enganam? O que é a aparência enganar em democracia? É você ter ali um entendimento de que existe democracia, só que na prática não existe. E num ponto, assim, particular de democracia direta. O que é uma democracia direta? Você vota e conquista alguma coisa que te representa. Por exemplo, eu quero, entre pessoas, né, entre comunidade, escolher onde a gente vai construir uma madeireira. Pra gente pegar a madeira e fazer o trato com a madeira e criar tábuas, mesas, cadeiras e outras coisas. A madeira bruta, no caso. A madeireira pra lidar com a madeira bruta, depois a marcenaria pra mexer com a madeira mais delicadamente. Mas a gente pega democraticamente e fala, eu vou votar diretamente. Mas como é que eu tô tendo uma democracia se aquela realidade não sou eu que escolho ela? Ela é uma realidade predada. Predada no sentido de anterior. Então eu tenho ali uma realidade inicial, que no caso é uma realidade mundana. É uma realidade que a democracia se efetiva através da minha interação com uma força superior, que é o mundo. E uma força também de coexistência e cooperação, que é os semelhantes. E esses semelhantes, eles têm um voto. E essa democracia direta é um labirinto de espelhos. Onde a minha vontade, ela é democrática, mas ela também é submissa. Submissa ao que exatamente? Ao resultado. Se eu não for a maioria, se eu for a minoria, a democracia, ela pende pra maioria. Então tudo bem, é um resultado que eu tenho que acatar. Mas esse resultado que eu tenho que acatar, ele pode ser um resultado equivocado e errado. Então ele pode ser uma aparência. Ele pode ser uma aparência de justiça, uma aparência de utopia. Uma aparência de corretude. Mas a democracia levou para um abismo. Nesse sentido. E esse abismo é onde a escolha coletiva direciona a realidade. Então a democracia, sim, ela é interessante como decisão coletiva. E decisão direta, se for voto direto ou indireto, se tiver representante. E outros tipos democráticos também, dos mais diversos. Mas democracia é mais ou menos isso. Voto direto ou voto indireto, com representante ou sem representante. E onde você tem voz e pode opinar. E a decisão final é a soma das forças. Democracia da maioria, no caso. Ou democracia da unanimidade também. Que você pode ter uma democracia onde as coisas só acontecem se todo mundo tiver um consenso. Que é uma democracia um pouco mais... Agressiva. Porque se você tem a democracia da maioria, você tem divergência. Se você tem uma democracia do consenso, você tem que ter convergência plena. Em uma democracia do consenso, você não pode ter partes destonantes. Então você tem que convencer as diferenças a votarem e a permitirem que todos, juntamente, conjuntamente, como comunidade, definam o destino e se responsabilizem por ele. Não é que nem uma democracia representativa. Ou de voto da maioria. Onde uma parcela fala, não concordo, votei de outro jeito, mas vou ter que acatar a decisão da maioria. Numa democracia de consenso, você é obrigado a estar vinculado com responsabilidade, com o resultado. E nisso você não pode fugir, ou mentir, ou omitir. Então é uma democracia mais vinculada no sentido de sinceridade. Sinceridade onde você é coagido mesmo e não pode mudar a opinião, porque você está incriminado. Ou responsabilizado diretamente. E aí que está o ponto. Seja ela de maioria para representante, ou de voto direto, como uma democracia direta. Ou mesmo uma consensual, né? Onde todos têm que ter a mesma opinião e o mesmo desfecho para um destino coletivo. É um labirinto de espelhos, porque você não conhece o futuro. Porque você não sabe e não tem o conhecimento pleno da realidade. Ou das consequências ou complexidades que estão inseridas naquela decisão. Por exemplo, vou construir a marcenaria. Beleza. Mas construir a marcenaria naquele lugar, e com a função específica dela, pode gerar, por exemplo, de um enriquecimento do cara que gerencia aquele lugar. E esse cara que enriqueceu, a longo prazo, num sistema causal de causas e efeitos, pode se tornar, por exemplo, o governante da cidade. E se descobre que esse cara é corrupto. E o governo dele pode ser um governo terrível. E o governo dele pode ter uma força policial de pessoas mercenárias que ele paga, e virar não uma democracia, mas uma ditadura. Então, tudo caiu. Por quê? Porque a gente votou em construir uma marcenaria em um momento específico, e ela lucrou demais. Então, o labirinto é esse. O labirinto é você não conhece o destino, você não conhece o futuro, você não conhece direito à realidade. Você não tem plena consciência das complexidades, das vontades, e das, digamos, das delicadezas existenciais em relação à sua ação no mundo, e não a ação individual, mas a ação coletiva. Exercer a democracia pode ser, sim, um estopim para o desastre. E você não sabe. Aparentemente, sociologicamente falando, ela aparentemente é o melhor modo de decisão coletiva, o melhor modo de decisão sobre a realidade. Comum, né? A realidade mundana comum de todos nós. Mas ela ainda é um labirinto de espelhos, porque você não consegue definir a realidade plenamente, porque a realidade é muito maior do que sua consciência individual ou coletiva, como espécie humana mesmo. E quem é você se você não conhece a completude e não tem a onisciência divina? Se você não tem a onisciência divina, você é um cego. Literalmente cego. Não tem como você não ser cego se você não é onisciente. Eu sou cego, você é cego, todos somos cegos. Não conhecemos a história do universo, não conhecemos a organização pré-Big Bang ou pós-Big Bang direito. Não sabemos direito se o nome das coisas são as coisas de verdade, a gente só nomeia de maneira linguística, pragmática. Não sabemos os sentimentos, os significados, as essências. Se existe alma, se não existe alma, se existe divindade, se não existe divindade. Não sabemos essas coisas de maneira absoluta. Somos reféns da nossa cultura. E a nossa cultura é uma cultura de escolhas. É uma cultura de arbitrariedades. Que são escolhas necessárias para um contexto de coletividade e gerência da vida. Coletiva humana, né? Na sociedade. Mas é cego. Então, você exercendo a democracia, é exercer a democracia num labirinto de espelhos. Porque você nunca sabe se é distorcido ou não a realidade, se você está interpretando errado, se as consequências vão ser ou não catastróficas ou incontroláveis, se vão ser negativas também. E você sempre é aquele que está sempre privado de conhecimento. Mesmo individualmente, mesmo coletivamente. O conhecimento não te pertence em extrema intensidade. Senão, um domina o mundo. Então, você é cego. É um cego tatiana aonde? Tatiana em direção à luz. Porque a luz é a esperança. E a luz é o desfecho. Um desfecho tanto positivo quanto negativo. A luz pode ser, por exemplo, a morte. Como ir para o paraíso. Ou o fim do túnel, né? No sentido de, ah, cheguei no céu. Ou pode ser a luz da iluminação. Onde você se esclarece e domina a realidade. Então, ela tem um conceito, essa luz, muito aberto. Pode ser a coisa positiva, a coisa negativa. Ou simplesmente o desfecho. Que nem negativo, nem positivo. Então, você é um cego. Um labirinto de espelhos. Tateando, não enxergando. A deriva. Em direção. Iminente. Não tem escolha. Em direção. Você está direcionado à luz. Não tem como você dizer que está acidentalmente chegando lá. Você vai chegar lá. Chega lá aonde? No resultado. O resultado pode ser uma ditadura. Pode ser um genocídio. Pode ser uma democracia justa e digna. Pode ser uma social democracia. Pode ser uma expansão espacial para outros planetas. Pode ser uma apocalipse causada por uma guerra. Pode ser um desfecho favorável individual enriquecimento. Ou uma relação particular de afeto. Ou amor mesmo familiar. Pode ser inúmeras coisas. Que a democracia causa em você. Por exemplo, você é um votante de uma eleição de presidente. E nisso você vota num candidato e participa da democracia. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer daqui a quatro anos. Mas daqui a quatro anos o governo é muito bom. Muito, muito bom. Você consegue um bom emprego. Esse bom emprego te garante um bom status social. Você consegue pagar uma formação adequada. Acender na carreira. E daqui a quatro anos você conhece a esposa. A sua futura esposa. Por quê? Porque isso foi numa festa que você nunca frequentaria da sua empresa. Nova empresa ou alguma coisa assim. Sociedade. Que você nunca frequentaria se não tivesse todo um percurso que foi literalmente engatilhado por uma escolha sua em votar em um representante. Que no caso criou direto e indiretamente o seu caminho de vida. A oportunidade de vida que você teve. Que é o financiamento da faculdade. Que é a economia do país. Que é a estrutura de educação do país. Entre outras coisas. Então você tem ali um labirinto de espelhos. Que você nunca vai saber qual é a imagem adequada. Qual é a vaidade. Qual é a imagem nítida. Qual é a imagem real. Ou a imagem ilusória. Mas esse caminho é tateado. Porque você não conhece o destino. É tateado. Às cegas. E nisso você vai em direção à luz. Que é o desfecho. E esse caso do desfecho do exemplo. É um desfecho positivo. Onde você por acaso. Por ter exercido a democracia. Vai casar. Vai ter filhos. Vai ser feliz. Vai ter uma casa bonita. Um cachorro legal. Um quintal grande. Vai ter uma boa profissão. Vai ter uma boa aposentadoria. Vai ter netos. Sei lá o que. Vai criar uma propagação do seu nome familiar. Bacana. Tudo porque você tomou uma decisão na vida. Sozinho ou coletivamente? Coletivamente. A democracia é coletiva. Então a sua decisão de estar de um lado. É onde esse lado materializou uma realidade. Claro que numa democracia é difícil você pensar que um presidente. No caso desse exemplo. Ganharia com o voto a mais. Tipo assim. Ah. O presidente ganhou. Sei lá. 50 milhões de votos. De uma parte. E o outro que venceu a eleição. Ganhou 50 milhões de votos. Mais um. É surreal. É surreal. Assim. Parecia que a eleição foi comprada. E você faria a diferença se fosse esse voto mais um. Né. Que ganharia a eleição. Mas pensa num contexto onde você apenas estava direcionando o fluxo da energia. Ou o fluxo da realidade. Democraticamente falando. Né. Escolhendo a realidade que você almeja e ambiciona pela sua ideologia. Pela sua visão de mundo. Pelo seu entendimento cultural da realidade. O que você define para a sociedade que você participa. Essa sociedade. Como eu disse no exemplo. Esse exemplo aí mesmo do cara que você votou. E causou todas as consequências positivas para você. Você não prevê o futuro. Você não tem a mínima ideia. Se você votasse no oponente dele. Seria melhor ainda. Se você votasse no oponente em vez do cara que você elegeu. E esse oponente ganhasse. Vai ver por um acaso da realidade. Ele fosse um melhor governante ainda. Ou um governante enviesado e corrupto. Mas que fizesse uma coisa que te afetasse positivamente individualmente. E você por acaso tivesse assim uma prosperidade ímpar. E nessa prosperidade ímpar você conseguisse morar em outro país. E casasse com uma pessoa estrangeira. E vivesse o resto da vida em outro país. Numa profissão que você consegue lá. Por causa dessa efeito cascata. Que foi eleger um representante específico. Que você não sabe também. Você não sabe se no futuro você vai estar em outro país. Se você está em outro estado. Outra cidade. Se você vai estar morto. Se não vai estar morto. Ou como vai ser a sua educação de seus filhos. Quem vai ser os professores do seu filho. É uma coisa incontrolável. É uma coisa chamada complexidade caótica da realidade. E isso é um labirinto. De espelhos. Onde você é cego. E você está até em direção à luz. Está até em direção ao destino. E a democracia é exatamente isso. É você exercer a sua vontade individual. Somando forças em um consenso. Ou apenas em maioria. Definindo um destino. E esse destino é aceito. Em toda a sua complexidade. Propaga-se em toda a sua complexidade. E esse destino. Ele nunca vai ser. Com a palavra. Onisciente. Nunca vai ser conhecido. A plena. A plena identidade. A plena iluminação. No sentido de. De divindade mesmo. No sentido de você entender a realidade. Você nunca vai saber de verdade. A amplitude das suas decisões. Ou a amplitude daquela. Daquela situação. Que é o labirinto da existência. E é o labirinto de espelhos da existência. E é o labirinto de espelhos da existência. Onde você é cego lá dentro. E essa metáfora é pesadíssima. Porque você é cego lá dentro. E essa é a sua limitação humana. E sua limitação existencial. Ao mesmo tempo que a sua realidade complexa. E ao mesmo tempo que tem um destino. Um desfecho. E uma direção. Que é a luz. Que a gente não sabe o que é. Então a democracia é isso. Você não tem a mínima ideia se a democracia é boa ou ruim. Você não tem a mínima ideia se ela é positiva ou negativa. Você não tem a mínima ideia se uma monarquia. Se um ditador. Se um regime de extrema esquerda. Extrema direita. Se um regime anárquico. Anarcoprimitivismo. Anarcoprimordialismo. Não sei. Se um regime de política ou não política. Uma representação tipo assim. Eu quero virar um ermitão. Ou um Rick Comori. Ou alguma coisa do gênero. Ou alguma coisa desse tipo assim. E eu tenho posições de decisões individuais. Que refletem o meu destino. E esse destino você não tem a mínima ideia se a positivo ou negativo. Você não sabe. Você é completamente ignorante. O que você sabe da realidade. É uma suposição arbitrária. Ilusória. Que você capta através de uma interpretação errática. De elementos que você está ajudando a contextualizar. E significar. Sem ter autoridade nenhuma. Porque os elementos eles são sociais. E não são elementos individuais. Que é o próprio berço linguístico de linguagem. Que você tem na sociedade. Então a sua democracia. A sua escolha. Por um viés de destino. É sempre caos. E você nunca vai saber se democracia é o regime adequado. De acordo com a sua posição moral. Que é uma posição de crença cultural. Você fala. Olha esse regime aqui. Ele teve tais consequências. Esse imperador fez tal coisa. Esse imperialismo e colonialismo fez tal coisa. Essa monarquia fez tal coisa. Esse regime aqui que não é democracia. Funcionava de tal jeito. Oligárquico. Não sei o que. Não sei o que lá. Fez tal coisa. Então o regime democrático. Aparentemente. É o melhor. Mas olhando para a realidade dos países periféricos. Sul-americanos. Ou países periféricos do mundo como um todo. Que é a África subsaariana. E também a África acima do Saara. O oriente ali. Abaixo do. Da Índia. Na Oriente Baixo. Que é a Indonésia. Malásia. Os países mais da periferia do capitalismo oriental. Ou os países mais humildes. Como a América Latina mesmo. Como um todo. Sua América. América Latina. E os países das ilhas e povoados da Nova Guiné. Ali da galera do Oceano Pacífico também. Ou mesmo nações problemáticas. Como o leste europeu. Entre outras nações. Que tem dificuldades enormes com regimes democráticos. Que tem vieses de interesses. Vieses oligárquicos políticos. Vieses econômicos. Vieses financeiristas. Vieses morais. Religiosos também. Que são vieses que estão dentro do campo das diversidades. Que tem influência. E tem poder de direcionamento. Dos regimes democráticos. Como por exemplo. Nas eleições brasileiras. Onde você sabe que. Por termos uma população extremamente cristã. Os evangélicos são uma parte relevante. Extremamente relevante. Que esse caso são. Se forem conseguidos. Serem convencidos em grande quantidade. Eles direcionam uma eleição. Eles conseguem direcionar uma eleição. Entendeu? Ou a população feminina. No caso. Ou é. Os segmentos da identidade cultural brasileira. Específica. Que pode direcionar a eleição também. Então. São valores. Nesse caso do povo. Mas você tem por exemplo. Valores oligárquicos. Valores de proprietários de terra. Banqueiros. Entre outros. Que financiam as campanhas. E você só vota nos candidatos. Que tem. Marketing. Que aparece na mídia. Que são conhecidos. Reconhecidos. Como candidatos válidos. Para ganharem votos do povo. Que vão eleger aqueles caras. Mas aqueles caras. Não representam o povo. Representam aqueles que financiaram a eleição. O caixa dois da vida. Que é o caixa empresarial. E aí. Você tem um rabo preso. Com o caixa empresarial. E você é parte da oligarquia. E você tem a cultura oligárquica. Você se torna um. Uma marionete. Um espantalho. De poderes. Que comandam a sua vontade. Que é assim no Wall Street. Por exemplo. Wall Street é o berço econômico dos Estados Unidos. Que é o berço maçônico. De valores dos mais diversos ali. Principalmente morais. E também financeiros. Que é o que comanda o governo americano. Que é o que comanda a realidade. Digamos. Social americana. E daí fora do Wall Street. No Brasil tem a Faria Lima. No Brasil tem o agronegócio. No Brasil tem os proprietários de mineradoras. Ou de petroleiras. Petroleiras. Ou coisas assim. São o que a gente chama por commodities. Os commodities. Na Rússia a mesma coisa. Os commodities. Os oligarcas das commodities. Então esses são os democratas. Que estão sendo eleitos. E representando a sociedade. Mas eles não tem um viés do povo. Então essa democracia. Ela é um labirinto de espelhos. Onde cegos. Vocês. Eu. Nós somos cegos. Votamos e tateamos. Em busca da luz. Seja essa luz. Uma luz. De social democracia. De igualitar. Digno. Que distribui recursos. Ou seja essa luz. A realidade. Que é o que vivemos no Brasil hoje. Que é. Grotesca. Grotesca. Pra falar o mínimo. Entendeu? E não é grotesca. Por causa de estar no governo Bolsonaro. Finalzinho do governo Bolsonaro. Possível governo Lula. Posterior. É grotesca. Desde. Do descobrimento do Brasil. E da formação. Da nação brasileira. É grotesca. Na era do ouro. Na era da. Da. Da pau-brasil. Na era da. Da escravidão. É grotesco. Na era do café com leite. Na era do. Do coronelismo. Que também é café com leite. É grotesco. Desde sempre. Na era da ditadura militar. Na era da política do Getúlio. Na era democrática. Pós ditadura militar. O Brasil sempre foi essa. Porcaria. Fazer assim. Sem querer ofender. Entendeu? E nisso. Falando do país. No caso. É um labirinto. Onde a democracia atual. Que é a democracia. Vamos agora fazer uma sociedade adequada. Distribuição de renda e tal. Concordo. Tem que ter. Não estou negando isso. Mas ela ainda é. Mesmo nesse sentido contemporâneo. De aplicação. Num contexto. Onde você tem voz e voto. E não é a ditadura. Nem nada. E não é um regime. Necessariamente. De oligarquia. Coronelista. Que nem era antes. No café com leite. Ou no caso. Depois da independência do Brasil. Na república brasileira. Que ali na. Depois do. O preto segundo. Quando a gente teve independência e tal. E bola pra frente. Ali em 1900 e bolinha. Ainda é. Um labirinto de espelhos. Onde cegos. Tateiam em direção à luz. Essa luz. Não é uma luz individual do Brasil. É uma luz. Representada por toda a sociedade do mundo. É globalizada. Tanto é que o Brasil. Ele segue os ditames. Dos modos de governo. Que advém de outros tipos de povos e culturas. Que se organizam de maneira diversa. Em parte. Revolução francesa. Revolução norte-americana. Revolução industrial. As guerras em geral. Primeira, segunda. Os regimes de neoliberalismo. O regime de comunismo versus neoliberalismo. Que é a guerra fria. Também é muito importante. Então esse labirinto de espelhos. Ele reflete o estado atual. Dos poderes. Da distribuição. Das gananças humanas. Em pessoas. E empresas. Em potências. Sejam países. Sejam pessoas mesmo. Ou empresas. A era tecnológica. Avançando na era da tecnologia. De comunicação. E de. E de. Terceira revolução industrial. Que é a era dos processadores. Da corrida espacial. Entre outras coisas. Tudo isso é o que? Um labirinto de espelhos. Cultural. Científico também. Religioso também. Que dá. Em uma completa escuridão. Onde a gente é o cego. Tateando um labirinto. Buscando a luz. E essa luz pode ser simplesmente. A aniquilação. A morte. A destruição. Ou pode ser a prosperidade. E não. Sabemos. E não tem como saber. Porque a gente não é onisciente. E esse foi o vídeo de. A democracia como o labirinto de espelhos. Onde cegos tateiam em direção a luz. Que é uma frase que eu gosto. E eu criei. Mas eu gosto pra caramba. Achei legal. E. Eu quis aqui debater mais. De maneira abrangente. O como eu acho a democracia. Não necessariamente boa. Ela não é natural nem nada. Acho que a natureza é a anarquia. A anarquia é a democracia exercida junto à anarquia. Então a democracia é um modo de anarquia. É um modo de anarquia. Onde você colabora. Coexiste. E coopera com os semelhantes. Porque é uma anarquia. Porque a vontade é individual. E é mundana. Você ainda tem a liberdade do mundo. Pra ser. Um cadáver. Ou um ser que decide coisas. No caso da sociedade. Alguém que é tutelado. Até ter a independência mínima do corpo. E a independência mínima da vontade. E no caso da natureza. Se você estiver fora da sociedade. Você é só um cadáver mesmo. Porque mamíferos precisam de pais e mães. Pra manter você vivo. Então a democracia. É a relação. Anárquica. Dos pais e das mães. Ao criarem descendentes. E propagarem a espécie. Em uma comunidade. Que fica ou não. Mais ou menos democrática. Segundo. A cooperação. E a consonância de vontades. Que podem ser de diversos modos. Democráticos. Ou oligárquicos. Ou ditatoriais. Ou entre outros. E atualmente. Estamos no que a gente chama de democracia. Mesmo que a democracia. Só nasça. Se existe anarquia inicialmente. Porque anarquia. É o berço da liberdade. De 100%. E anarquia. Garante que a democracia. Exista. E a democracia. Não garante. Que a anarquia. Exista. Porque a democracia. Ela aniquila. Qualquer tipo de liberdade. Plena. Natural. A democracia. É um acordo coletivo. É um contrato social. A la Rousseau. Então a democracia. Ela limita. A liberdade natural. Então a anarquia. É a pura selvageria. A brutalidade. Da existência. Através da sua. Exercer a sua potência. Corpórea. Mental. Psicológica. Como você bem. Entendesse. Que é uma coisa raríssima. Na sociedade. Raríssima. Em comunidades. Se você quiser. Você faz isso. Mas você vai ser punido. Excluído. Segregado. Violentado. E vai virar um párea. Na sociedade. Então a anarquia. Ela é sempre reprimida. Mas ela é o berço. Do comportamento humano. Tanto que ela que justifica. E garante. Que a democracia exista. Porque a anarquia. Transformada em democracia. Se torna um nome democracia. É um dos viés que eu tenho da anarquia. Como ela sustenta toda a essência. Comportamental. Social. Embora ela seja apagada. Para dar um nome diferenciado. E virar outra coisa. E essa outra coisa. É só uma faceta possível da anarquia. Uma anarquia. Antropocêntrica. Pode dizer assim. Com um viés cultural. Moral. Antropocêntrico. Também. Que é um viés humano. Mas enfim. De todo modo. Seja essa democracia. Boa ou ruim. Com boas consequências ou más consequências. Ela é uma anarquia. De labirinto. De espelhos. Onde cegos. Tateiam. Em direção à luz. Ainda assim. Então. As pessoas. Debatiam um pouco da minha visão anarquista. Minha visão de anarquia naturalista. Talvez. Não sei. Tudo faz. Cosmológico. Eu chamo de visão anarquista cosmológica. Porque eu expando para além da planeta Terra. Porque a gente não está isolado no planeta Terra. A gente está no universo. No cosmos como um todo. Mas é só uma teoria. Linguagem assim. Para descrever os comportamentos da matéria e da existência. Não tem necessariamente a ver com a espécie humana. Embora quando eu entre na espécie humana. Você é um reflexo. Uma particularidade da própria existência. Você não é diferente dela. E dentro da existência tem as variações. Organizações como seres vivos. E desses seres vivos. Tem as organizações sociais dos seres vivos. Que é o que a gente entende por sociedade. E é isso. E na sociedade a democracia. Que é uma variação da anarquia. Como o princípio primário. Assim pode ser assim. E é isso pessoas. Agora acabei mesmo. Acabei estendendo mais o vídeo um pouco. Perdão por isso. Mas é essa a ideia. Comentando essa frase. Beleza? Obrigado pela presença. E até mais galera. Falou-se.